Desde que os primeiros alertas sobre as fortes chuvas foram divulgados aqui pelo Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil, diversos órgãos do governo entraram em ação, entre eles o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O Comando-Geral da Corporação iniciou a mobilização ainda no dia 3 de outubro para garantir a máxima eficiência no atendimento às ocorrências que estavam por vir. De lá para cá foram e estão sendo dias de muito trabalho. Os bombeiros passaram a acompanhar tudo em tempo real. A partir daí, as demandas aumentaram e foi hora de acionar as equipes de força-tarefa de todo o Estado. Cada grupo formado por homens e mulheres, viaturas e embarcações a remo e a motor. Além disso, os helicópteros Arcanjo 1 e 3 começaram a atuar. A cidade de Rio do Sul serviu como base para o trabalho, com posto de comando, batalhão de ajuda humanitária, 13 equipes de força-tarefa, 3 caminhões, além das aeronaves. Batalhões do Planalto Norte e do Litoral também receberam apoio, formando assim o maior esquema de força-tarefa da história de Santa Catarina. Essa força-tarefa foi criada em janeiro de 2011. Ela conta com 15 equipes, 120 homens, mais de 30 viaturas e embarcações. E para essas operações no Vale do Itajaí, apenas uma dessas equipes não foi mobilizada. Todas as outras de várias regiões do Estado foram mobilizadas para o Vale do Itajaí, principalmente o Alto Vale, configurando-se na maior operação da história do Corpo de Bombeiros com mobilização de força-tarefa. O grupo também foi reforçado por alunos do curso de formação de praças e pelos cadetes do curso de formação de oficiais. Além de ajudar, os futuros bombeiros puderam ganhar experiência e aprendizado nas áreas de logística, segurança e ajuda humanitária. Todas as instituições do Estado passam a integrar as ações de resposta. O Corpo de Bombeiros passa a ser fundamental porque as ações pré-impacto já exigem a mobilização. Então nós saímos efetivamente aí de uma condição de normalidade e com um toque de dedos ele passa para a normalidade. Isso não é uma coisa fácil porque exige equipamentos, investimentos prévios, treinamento, exercícios conjuntos para adaptar o homem ao equipamento e quando ele seja exigido, ele saiba exatamente o que fazer, como fazer, esteja destrado, treinado para isso. Por isso que a gente sempre destaca que o Corpo de Bombeiros Militar nas ações de busca e salvamento e nos demais ciclos da resposta, ela é fundamental, associada a outras corporações.